Estou contente, estou muito contente pelos nossos amigos que estão a participar no nosso programa. Está aqui o senhor, o pastor Tomás, a irmã, Luísa e o Sebastião Teles, antigo, já é da família aqui, teólogo. Aproveito e convido os telespectadores a mandarem mensagens, não, telefonarem antes de tudo, ao 92 26 00 703. 92 26 00 703, este que é o contato para participar, para opinarem aqui nesta conversa, a importância da educação religiosa. E além disso, mandem mensagem, enviem mensagens ao Facebook, que aproveitarei aqui para divulgar as vossas questões. E, plateia, fiquem preparados para opinarem. Ok, vamos começar com a irmã Luísa. Não há problema, né pastor? Começamos sempre com a única senhora, senhor Teles. Irmã Luísa, qual é a importância da educação religiosa? A importância da educação religiosa, almeja dar uma direção espiritual, seja a criança, ao adolescente, ao jovem e ao adulto. Está vendo? No seu comportamento. Ok. Esta é a opinião da irmã, mas vamos desenvolver mais. Sebastião Teles. Eu gostaria de passar a palavra ainda ao pastor, porque eu quero também pedir a sua autorização. Sim. Tenho duas formas de debatê-lo, nível comum e transcendente, mais além. O que é que poderia querer que eu entrasse com ele? Então pronto. Como eu sei que o Sebastião Teles é bastante quente e polêmico e tendencioso, vamos ainda ao pastor. Que também não é igualmente diferente. Ok. Pastor Tomás. Muito obrigado, muito obrigado. E é a segunda vez que foi convidado aqui. Pronto, o tema é muito bem importante, a educação, ou a importância da educação cristã. Sim. É muito importante. É religiosa, sim. Principalmente, nós temos três fases, como nós conseguimos adquirir a educação. Principalmente, temos a educação familiar, escolar e religiosa. Mas, estamos a focar muito religiosa. É muito bem importante na sociedade, porque cada um nasce com um caráter ou uma natureza. Enquanto que nós vamos na igreja, lá escutamos a palavra de Deus. É quando nós recebemos, acolhemos a palavra de Deus, e paulatinamente, vamos começar trocando a nossa natureza ou o caráter que nós nascemos com ele. Mas, quero aproveitar, porque está aqui o pastor Tomás, que é bem preparado sobre este tema. É isso. Como está perto do pastor, tem uma Bíblia, neste caso. Sim, sim. O que a Bíblia diz sobre a educação religiosa? Olha, a Bíblia inteira de Gênesis, até no livro de Apocalipse. Ela dá muito o conselho através disso. Por quê? A Bíblia diz, idem, pregar a palavra de Deus. A pessoa, para ser bem educada, vai ter que escutar bem a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus que possa escutar? Cada geração, ou cada era, Deus envia um profeta. E quando Deus envia o profeta, é quando o povo dá ouvido a escutar esta mensagem. Esta mensagem. É lá quando a pessoa começa a trocar ou a mudar o seu caráter. Ser preparado para o arrebatamento, ser preparado para a vida eterna. Para a vida eterna. Sim, sim. Temos aqui o Sebastião Teles, que tem a sua teoria. Vamos falar da teoria mais tranquila, depois passamos para a outra. Bem, a mais tranquila, nós temos que saber, quando nós queremos questionar um tema, um assunto, um debate, tudo isso, ela começa a ser transcendente à medida que nós temos um conceito sobre ela. Qual é o conceito que as pessoas têm sobre educação? Primeiro, o conceito, poderia ser conceito, concepção, ou poderia ser concepção, o que nós concebemos, o que nós aprendemos. E ficamos fechados nisso. Ok, tudo bem. Mas eu vou pedir desculpa, mas eu vou transcender, porque toda a gente quer o mais alto. Por exemplo, eu vou mexer as vossas mentes, eu preciso que prestem atenção, por favor. Eu se questionar a plateia, são estudantes, será que temos Ministério da Educação em Angola? Continuando, eu vou responder, será que temos educadores nas vossas salas de aulas? Será que temos educado nas vossas salas de aulas? Eu quero vos fazer viajar a um outro mundo de análise, um mais excedente. Agora, vamos lá. Mas não quero uma resposta, Sebastião, para desenvolver melhor a sua opinião, o seu raciocínio. Porque depois eu dou a resposta eficaz, porque eu perguntei, será que temos o Ministério da Educação no verdadeiro sentido da palavra, cientificamente, é educação? Então vamos continuar. Podemos continuar. Podemos continuar. Ok. Então vamos lá ver. Se nós mexermos a mente, transcendemos a um outro mundo, vamos analisar que Ministério da Educação não tem. Tem Ministério de Ensino. Ok? Porque, para nós tentarmos entender isso, temos que diferenciar ensino e educação. O que pode vir a ser educação? O que é ensino? O ensino é a transferência de conhecimento e o aluno recebe. Educação é a transferência de valores morais. Você nunca é um homem completo, se não a educação te tornar completo. Ok. Dentro desse discernimento, preciso saber se já entenderam a diferença de ensino e educação. Porque a palavra educação é a melhor, é a mais importante do mundo, está sendo diluído pela religião. Então, a dividir a educação como educação religiosa, cristã. Não. A educação tem uma fonte. A educação tem uma fonte. A educação, para mim, vos fazer chegar, é aquele que, em sociologia, falamos socialização. Preparação do ser humano para uma comunidade, para uma interação social. E que tem a ver com tudo, na sua opinião. Você só é um grande homem. Você pode ter tudo. Ouro, diamante, não igual a educação. O homem se completa com a educação. Sabendo como... É isso. Temos o nosso amigo, Malakias M. Fecham, que diz, Se vermos no nosso país, existem muitas igrejas, mas até acima do que haveria de ter. Mas nota-se no dia a dia que muitos de nós não estão educados religiosamente. O que falta de concreto. Irmã Luísa. Eu diria que a educação, os primeiros educadores do indivíduo, da pessoa humana, não é? A criança é educada no seio da família. Por isso, os primeiros educadores de uma criança são os seus pais. E hoje, hoje, no dia de hoje, nós nos deparamos com coisas contrárias. Porque hoje os pais, não é? Delegam a educação dos seus filhos a terceiros. Será que é isso? Porque, irmã Luísa, eu vou dar um exemplo prático. Vamos falar da Itália. A Itália é o país onde nasce a máfia. Onde nasce a máfia. E a máfia é dividida em vários tipos de máfias. Nós chamamos vulgarmente máfia, mas tem vários grupos mafiosos. E os mafiosos são reconhecidos como os mais religiosos. São super religiosos. Têm uma educação religiosa. Mas isso não chega. O Tiogo depois vai dar as coisas. A sua opinião é uma questão e depois vamos continuar. Eu vou lhe dizer uma coisa. A família está em crise. E por que as famílias se encontram em crise? As famílias se encontram em crise porque nós perdemos a fé. Está a ver? Perdemos a fé. Hoje, acreditamos em quê? Em que Deus acredito eu? Em que Deus acredita tu? Em que Deus acreditamos nós? Mas é necessário sempre acreditar no mesmo Deus? Deus é só um? Sim. Dependendo das religiões. Não. Em qualquer uma religião, Deus é só um. Sim. É só um. É só um. Mas... Não temos muitos deuses? Nem pensar. Ok. Temos um só Deus. O Criador. Ok. Ok. Agora. Há necessidade de ver. Agora. Que cada um dentro da sua mente, aquele que quer o Deus consumista, o Deus do imediatismo. Não é? Mas agora não. O Deus. O Deus do amor. O Deus da misericórdia. O Deus do amor. O Deus da misericórdia. Pastor Tomás. Coloquei há pouco tempo uma questão. E gostaria de dar seguimento a isto para depois também responder o nosso teólogo Sebastião Tevez. Eu quero que repita a coisa aí. A pergunta. Eu coloquei uma questão. Estamos a falar de educação religiosa. Sim, sim. Eu perguntei, toma questionário, porque é uma questão que coloco há bastante tempo. Por exemplo, existem os mafiosos. Existe, por exemplo, no Brasil, e sempre no Brasil temos nas favelas. Os brasileiros são muito religiosos. E acontece a mesma coisa na Itália pelos mafiosos. Ok. E tem uma grande religião cristã. Mas por que eles, no fim, mesmo tendo essa religião, essa educação, não seguem aquele caminho? Ok. Será que é necessário? É só a religião, é só a educação religiosa que é necessária? Teca, eu vou dizer uma coisa. Como aqui o irmão que acabou de escrever, ele disse que tem muitas igrejas hoje. Principalmente hoje, a igreja perdeu o seu próprio valor. A igreja está ocultando, pregando a verdade. Enquanto que a Bíblia diz, preguei a verdade e a verdade... A igreja. Sim. Ok. Então, há muitas igrejas hoje, muitas igrejas hoje, meu irmão, para dizer muito bem, estão fora do padrão da Bíblia. E através de quê? Através dos bens materiais. E através dos traficantes de muitas coisas, como está sendo dito, como acabaste de falar. Ele vem no nome da igreja, mas aqui não são. Está a ver? Mas o papel da igreja... Bem, não falei isso, é muito diferente. Agora estamos a acusar... Não, 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 não. Espera aí. Sim, não, pode continuar, não era só para ratificar. A importância da igreja, ou a igreja, tem o direito de ensinar, desde o Gênesis até o livro de Apocalipse. Mas eu gostaria de saber, praticamente, fisicamente, ter uma ideia certa do que é uma religião, uma educação religiosa. Faz favor, Sebastião Teles, o que é uma educação religiosa? Como é que funciona? Como é que começa? Ok, vou exemplificar, acho que é uma maneira de ensinar muito mais para a gente. Vamos supor que eu estou no trânsito e encosto num belo carro. Só encosto, mas não criei nada, nenhum dano, mas encosto. A pessoa deste carro sente que houve um embate, desde o carro. Automaticamente, nós vamos encontrar dois comportamentos nessa discussão. Ok, isso até já aconteceu. A senhora desce do carro e vem ter comigo, né? Filho daquilo, para, faz isso, por quê? Epa, a senhora fala os palavrões. Ok, agora eu, como devo me comportar perante esse estímulo? Na educação original, eu devo ficar calado e pedir desculpa. Mesmo que ela não aceitar desculpa, eu mantenho caladinho e sonso, manso. O que é que na cultura da igreja ou da religião, chamam isso de vencer? Ao contrário da cultura humana, perder. Então, ouve a educação. Na cultura transcendente, essa pessoa que ficou a falar muito, é animal, é irracional. E você é irracional, quer dizer, você está num mundo evolutivo. Mas, no notar nossos olhos, é um boelo, é um burro, é um deixado. Então, eu quero denotar esse exemplo para podermos entender as duas culturas. A cultura original de Cristo, como seu ensino de educação. E a cultura, a religião. Um religioso naquilo, ele pede desculpa. E se você não aceitar, desculpa, o religioso também vai dar palavras. Ou também você e tal. Eu agradeço. Agradeço aos nossos convidados, porque, infelizmente, o tempo terminou. Mas, teremos mais possibilidades para abordar este tema e para conversar. Como sempre, o Sebastião Teles Sábio, o pastor Tomás e a irmã Luísa. Muito, muito, muito obrigado por terem participado. Mas, temos que dar continuidade ao programa. Ok, obrigada a nós. Muito obrigado.